As inscrições para concorrer a 206.891 vagas temporárias do Censo 2022 do IBGE foram prorrogadas até 21 de janeiro. O prazo anterior era 29 de dezembro. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas, no site conhecimento.fgv.br barra concursos. A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50 e de R$ 60,50 para agente censitário. Só para recenseadores, são 183.021 vagas de nível fundamental distribuídas em 5.297 municípios do país. Em Santo Inês, serão 70 vagas. Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações em mais de 70 milhões de domicílios. O interessado vai direto ao site da Fundação Getúlio Vargas e lá ele vai poder ter acesso aos editais para o concurso que vai contratar os agentes censitários municipais e os agentes censitários supervisores. Esses dois cargos são de nível médio. As inscrições estão abertas, com o valor de R$ 60,50 e o outro edital é o edital para o recenseador, que é o coração da nossa coleta. Os recenseadores, a gente sabe que a escolaridade é fundamental, são 70 vagas que estão sendo oferecidas para contratar recenseadores aqui para o município de Santo Inês e se você que está nos assistindo deseja concorrer a alguma das vagas de algum município vizinho a Santo Inês, existem vagas que estão sendo ofertadas para todos os municípios do território brasileiro. Especificamente para Santo Inês, existem duas vagas para agentes censitários municipais, cinco vagas para agentes censitários supervisor e 70 vagas para recenseador. Então, corra lá, entre no site da Fundação Getúlio Vargas, faça sua inscrição e fique ligado com a data do boleto para você não esquecer de pagar o valor. Com a prorrogação dos prazos, as provas foram adiadas de 27 de março para 10 de abril. Os candidatos podem concorrer aos dois processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e dos agentes censitários na parte da tarde. Os agentes censitários supervisores são exatamente aqueles que irão acompanhar os recenseadores no trabalho que eles irão realizar em campo. E, finalmente, os nossos queridos recenseadores, a escolaridade em nível fundamental, reforçando, e a função deles, princípua, é fazer exatamente a aplicação dos questionários em cada um dos domicílios aqui do território de Santo Inês. Não só em Santo Inês, mas em cada município do território brasileiro. Portanto, basicamente, agentes censitários municipais e agentes censitários supervisor, funções de suporte e supervisão, e recenseador é a coleta em si mesmo, que é a turma que vai a campo visitando cada um dos nossos domicílios. E qual o valor da taxa e até quando as pessoas podem pagar? Muito bem. Agentes censitários municipais e agentes censitários supervisor, a inscrição está no valor de R$ 60,50. O recenseador, a inscrição está no valor de R$ 57,50.